O que pode causar quase 600 mortes de gaúchos no começo de 2010 até agora? Crack, câncer, dengue, quase 600 mortes. Dá pra pensar ainda em tiro perdido, assassinato, todo ato de violência execrável e desumana. Mas não, gente. Essa verdadeira guerra civil está sendo travada por nós mesmos, motoristas, que muitas vezes sequer ligamos pra nossa segurança no trânsito e de nossas famílias também. Sabendo dos índices alarmantes de mortandade no trânsito gaúcho, Belenzer Pneus e Goodyear estão trazendo aos telespectadores do Jogo Aberto RS a oportunidade de fazer a revisão de 18 itens de segurança grátis. Basta passar na Belenzer Pneus, mais próxima, e dizer que ouviu aqui no Jogo Aberto RS e falar que chegou para fazer a revisão de 18 itens de segurança grátis. A Belenzer Pneus está presente em diversas cidades de nosso estado, com atendimento especializado para os serviços de balanceamento, geometria, troca de freios, amortecedores, regulagem de faróis e, é claro, com toda a performance e segurança de produtos Goodyear. Em Porto Alegre, a Belenzer Pneus está na AJ Renner nº 200 e na Dom Pedro, esquina com a Cristóvão. O fone, para todo o estado, é 0300 210 210 2. Vou repetir, 0300 210 210 2. Belenzer Pneus, lembre-se, segurança no trânsito começa por você. Meneghete. O assunto é sério e merece realmente a sua atenção. O Internacional não resistiu ao líder Corinthians e já acumula neste campeonato.